Vou descansar aqui Tem esses caras aqui chato pra caramba Eu só não sei pra onde tem que ir Vou matar esse cara aqui Certo Você tá de brincadeira? O cara me atingiu daqui embaixo É Vai jogar a bala de ferro ali Cacete Ele tá muito forte O cara O cara O cara Eu quero ver com calma o que tem aqui É Literalmente ele tá em nada aqui Aquela porta ali Eu vou pro Pro Brawl É Não cai nada Esse cara Chato aqui Aqui é só um Ah Aqui é uma porta né Ó Ah Autoridade é a dirca Não sei o que significa isso Vamos descansar aqui hein Ó As trancas e barrancas a gente vai progredindo Cara Tchau 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 Tchau